Meus amigos, é o seguinte, mano, hoje eu vou testar meu Camaro no autódromo de Londrina porque, velho, na rua não dá, mano, na rua eu não consigo nem acelerar meu carro Então, mano, tamo chegando aqui na frente do autódromo, velho, na moral, eu quero ver quanto de zero a cem meu carro faz e se ele é mais forte do que o meu outro Camaro, tá ligado? Ó, autódromo internacional Ayrton Senna de Londrina, mano O bagulho é tão legal hoje, quero dar uma volta na pista inteira com o meu Camaro pra mim realmente testar meu carro novo, tá ligado? Mano, é um Camaro conversível, ele é um pouco mais pesado, isso eu sei e eu quero, mano, com certeza eu quero fazer um drift aqui, mano mas eu não sei se esse carro faz, tá ligado? Mano, tá pensado, Coronado? É louco, mano O outro Camaro fazia quanto? Por quê? De zero a cem Mano, segundos eu acho que ele fazia, ó Oito Oito? De zero a cem De zero a cem Ah, eu quero fazer um drift aqui Ah, moleque, não me mandei puxar o freio de mão Nossa, mano, eu tô com dó ainda, mano, namorado É lógico que você tá com dó Eu tô com dó Será que passa aqui? Arrancando o tinta, mas passo Passou Passou, moleque, passou Boa Boa, boa, boa Vamos ver se o moleque já chegou, porque o Renato ia vir aqui também O Renato ia vir também O Gui ia vir também Ou seja Cheguei primeiro Ou seja O Camaro é mais rápido É mesmo? Porque ele saiu o primeiro aqui nós Saiu o primeiro aqui nós e não chegou ainda Vixe, nossa Será que eles não estão aqui vendo? Vou ligar pra rapaziada Mano, vamos ver onde meus amigos estão Já cheguei aqui no meu Camaro No autódromo, então Mano, olha que bagulho bonito, mano Você, mano, cara Parece que a gente, quando vem pro autódromo Parece que a gente tá em outro país, mano Tipo, olha essa visão Parece que a gente tá nos Estados Unidos, velho Na moral, esse céu Aquele coqueiro ali atrás, ó Mano, o Camaro conversível É um bagulho difícil de ver Então, parece que a gente tá em outro país Olha lá, ó Mano, atrasadinho Atrasadinho é o quê? Perdedor Porque, mano, eu saí depois, juro Saí depois e tô aqui esperando Venha, fi, venha Ai Mano, nunca mais Não, respeita, mano Nunca mais Nunca você faz isso Eu acho que encostou Mano, você é mancada Nunca, nunca Você nem Olha Olha, quer, quer? Afaste pra lá, que tá bom Ô, se botar Deixa eu te falar uma coisa Misericórdia, não chegando Ô, se a Mercedes é mais rápido que o Camaro E aí, oi, tem mais rápido que o Camaro Como que eu cheguei aqui depois que saí depois de vocês? Eu vim atrás do Camaro Você quer ver um caminho lá pro campo, é? Né, ele não sabe chegar na Zona Norte Não Não, eu, mano, eu Aqui, fi Por quê? Por que eu não poder desafiar essa banheirona aí Demorou pra você Ó, hoje eu vou testar meu Camaro na pista Vou ver se é mais forte que o meu outro carro que eu tinha Tá aqui também, então Vai testar? Lógico É, então, eu vou testar o meu carro hoje aqui E tipo assim Eu sei que ele é todo original Então eu quero Vamos ver Nossa O seu carro já tá todo preparado O meu ainda tá todo original Eu vou colocar até nitro no meu, Renan Mano, vai ter um botão Vai ter um botão aqui, ó E o carro aí Eu vou colocar Falei com o Getúlio Será que elas Aqueles É, então, eu vou colocar, mano Vou colocar nitro Tá bom? Rapaziada, o projeto do meu Camaro, mano Você não quer, cara É colocar nitro Eu vou colocar estágio 3 Eu já procurei pra comprar também Um supercharger, tá ligado? Aquele supercharger que coloca nos carros Eles ganham um monte de cavalo Mano, é um bagulho muito forte Deixa o carro muito foda E, velho Eu vou fazer projeto nesse Camaro aqui Vocês vão ver Ô, Renato Seu carro parece telefone fixo, mano Chega, já precisa de tomada Parece aquele Samsung Quer ajuda? Vai Vai Boa Eu quis fucking roubo a tomada Este vai roubar a energia Tá sem dinheiro Já ouvi essa música? Ela tá velha suriosa Também, esse buraco fino Esse bagulho grosso Oi Eu vou colocar aqui no meu carro de cara Que a gente vai buscar Nossa Nossa Tá trota? O Renato só sem dinheiro Tá roubando a tomada Tenho coisa pequenininha Mano, não vai Já vou estagar a tomada Mas eu entro Eu achei que tinha tomado choque Misericórdia Olha o tamanho do buraco que fez Tem uma faca aí? Vixe, quer explodir agora Vai colocar no outro buraco Vai explodir Já deu um pulo, mano Aí, Renato Enfia Mano, podia ser relado nessa barra ali Mas tá bom, Chocão Daqui, Chocão Você já foi o Renato Você já foi o Léo Eu, eu Aqui, mano Renato, parece que... Juro, Renato Sabe o que você tá parecendo? Aquelas meninas que vai pro rolê E tem que avisar a mãe que chegou, tá ligado? Tá que eu vou não carregar Vem cá Você enfia ali Você que você consegue, vai Na hora de arrancar vai estragar É, tem que passar alguns Parece que você não estudou Sem martelo É, tem que passar um pouco Para, Chocão Para, Chocão Que chata porra Vai, Boquinha Nossa, minha Vai Vai, Boquinha Vai, Boquinha Vai bem aqui, velho É, B, Boat Bota ali 200 Lips aqui É, é Vai, Boquinha Pelo gosto Pelo gosto, pelo cheiro 200 Lips, ó Mano do céu Você enfiou Virou forte, Boquinha Não é Vamos dar uma Fio com pressão Depois que passa o chapéu, né Mano, é o seguinte Brincadeiras à parte Vou pegar meu Camaro, vou colocar na pista E partiu, mano Testar o meu Camaro Ah, vai devagar Meio que dando, vendendo ré, vendendo ré E partiu, mano Colocar meu Camaro na pista Ver quanto que dá De 0 a 100 ou a velocidade máxima do meu Camaro, tá ligado? Rapaziada Mano, vou colocar aqui meu capacete Porque eu vou com carro conversível, tá ligado? Então, tô no autódromo Vou correr, vou de capacete, segurança Renan, vai comigo, pega o capacete A gente vai testar o carro Vou tentar pegar a imagem de fora A imagem da GoPro aqui dentro Ou mais atrasada, ainda, o Jetta A gente já tá aqui por uma hora e meia Agora que o Jetta chegou Ei, ei Mano Se Deus quiser, Renan Coloca o cinto Aperta a fivela do capacete E meu amigo Não vai fazer loucura não É só que você sabe Vou testar só Vou testar o carro parado E depois acelerando Toda a potência do carro, tá ligado? Nossa Você vai acelerar Depois eu queria, mano, com você depois Pode? Vamos Então pode Mano, vou indo lá Mas vamos nessa, Renan? Falou, falou Mano Vamos testar primeiro a arrancada dele? Meu Camaro, Renan Ele é todo original Esse aqui Ele é todo Não tem nem filtro, tá ligado? Filtro intake Então eu quero saber Quanto de potência ele tem Então bora Tô com medo, né? Mano, vamos fazer a volta aqui Pra ficar na via certa do autódromo Desligar o ar também, né? É, desligar o ar Ó, vamos parar aqui Sai como se fosse Se ele tivesse Um racha Isso Ó, vou desligar aqui então Todos os controles de tração Tem que segurar Sete segundos aqui No Camaro Boa Vou segurar com o pé esquerdo No freio E vou tentar subir um pouco o giro No acelerador Esse aqui tá empurrando Tá empurrando Vamos ver Fraco Saiu fraco Fraco Saiu muito fraco Tá bom, vou andar na pista Mas, não Eu quero tentar de novo Eu quero Eu quero Poder Saber arrancar com o carro Tá ligado? Tá arranca, pô Traga pra mim, hein? Ah, sai fora Mano, eu quero saber Arrancar certinho Com esse carro aqui, rapaziada Pra na hora que chegar Um racha, manja Vai, de novo Deixar o carro parar Então Hã? É, olhando daí parece Daqui Daqui tá bem Tem cinquentão Tem cinquentão Vai, acelerar Ó Tem que subir um pouquinho Esse giro aqui, então vai Agora sai melhor Melhor Ah, já joguei terceira Eu vou deixar ele Em todas as marchas Rapaziada Mais uma vez Uma arrancada Depois eu vou partir Pra ver quanto que dá De zero a cem Você tem? Mano Camaro é forte Pra fazer um drift, hein? Motorzão Motorzão V8 Então vamos lá De novo Agora eu vou acelerar Até de zero a cem Vê aí, Renan Ah, não tem aplicativo Eu tinha no outro Comércio de solar Ah Coloca aí no cronômetro Aí eu falo aqui Quando deu cem Demorou? Vai, Renan Coloca aí Então na hora que eu sair Você aperta aí, tá? Um, dois, três E vai Foi, 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 foi Vai Vai 60 100 Nossa, mano Deu 100 6 segundos? Não, acho que 5 de pouquinho 5 de pouquinho? Vamos andar na pista Vamos andar na pista Rapaziada do céu Eu acho que esse Camaro É forte Mas ele tá sem remato Tá ligado? Se eu passar lá Na minha chegada Eu vou começar a cronometrar Pra não ver a volta Ah, tá bom Fechou Rapaziada Vamos então conhecer aqui a pista Mano Caramba É um vídeo Andando no autódromo Não é fazendo drift no autódromo Eu vou ligar o controle de tração Não quero que faça isso, não Vai, 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 vai Meu do céu Olha, segura, hein, mano O controle de tração Na moral mesmo Com medo, viado Tá com medo? Pode ficar conversindo Que nós vai com chica Vai, bora Foi, 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 foi 130 140 150 160 Esse é, mano Mano do céu Mano Na moral Parece mesmo Eu também senti Senti isso Mano Tô testando o carro, velho Eu gostei Mano do céu É diferente correr na pista, né, velho É Parece, velho Na moral Caramba Rapaziada Correndo a pista É muito diferente, mano O carro vai espalhando, mano Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, fechou, fechou Eu não vou acelerar tudo, não Eu não vou fazer loucura, não Só um pouquinho Só um pouquinho de loucura Ai, meu Deus do céu Jesus, tomar conta Foi, foi, foi Da hora É muito no chão Caramba, mano Caramba Mano, na moral É muito da hora, velho Controle segura Piada Piada Ele acha que vai me picar pro puro Não, não Não vai me picar, não Se Deus quiser Não vai me picar, não Vamos reduzir uma Vai 120 Eu acho que ele demora muito Pra pegar uma velocidade, ó 160 agora, mano 160 e pouco 170 Eu tô sentindo que o carro tá tremendo quando freia É o pneu? Ah, tá Se tem marca de pneu ali é porque o carro já saiu da pista, né Então eu acho que eu não quero fazer isso com o meu, não Quero só dar uma volta Quantos minutos já tá aí, Renan? Um minuto? Nossa, mano Ele freia o carro, mano Ele não deixa acelerar Vai, vai, vai Na hora que passar, você para Vai 1, 2, 3 e... Vai! 1, 53 1, 53? Caramba, mano Tem que encher esse pneu Tem que encher o pneu mesmo, mano O pneu tá... O carro fica amarrado com o pneu também É verdade Mano, vamos voltar Foi, velho, gostei Eu não abusei tanto do carro, né? Vai voltar por aqui, né? Ai, mano, mas eu senti uma coisa... Mano, ele tá com medo de fome de fome Oxi! Desligava muito pequeno, mano Mano... Deu medo aqui Aqui deu, né? Deu, mano Deu, mano Deu pra cá Aqui deu muito medo Contro-agestração segurou É... Eu quero desligar um pouquinho Contro-agestração Só fazer aquela última curva lá embaixo, sabe? Aquela... Ó, desliguei todo o contro-agestração Agora eu não vou nem entrar Moer nas... Nas curvas Quero esfriar o carro Pra ele não superaquecer e tudo mais Ai, mano Hã? Gostoso demais, mano Curti Que bagulho... Que sensação, velho Sério No autódromo não parece que tá muito rápido Não Parece que você tá bem de boinha, mano Ihuuu Ó, tem que ter medo aqui dentro, mano Aqui, né? É, não Eu imagino mesmo Dá medo pra caramba O carro é conversível Você olha Você não vai voando e sai É, é Porque segura o contro-agestração Segura tudo Mano Vamos ver se o carro faz É Pesadão É Cuidado aqui, né? Vamos ver Foi nervoso O carro vai inteiro de lado Chega Chega, chega É, rapaziada Curti Você tá maluco, mano Foi top Foi top demais Mas na hora do drift Eu fico com medo, hein, mano Na hora do drift? Ah, porque é muito pesado Parece que o cara vai fazer assim Ah, ele tá no mundo Ele tá, né? Só medo mesmo Ai, o que você achou? Medroso Foi top? Eu também fiquei, mano Fica meio... Fica meio rancioso Nada, assim Segurar os vezes É, mas assim O carro tá mais forte ali, né? É forte, velho Tira daqui Tira daqui Sem mancada Dá pra um drift ali Pô, eu fiz um drift Eu escutei Dá pra escutar Deu? Aham Velho, foi sensacional, mano Sensacional Só que eu acho Que esse Camaro aqui Original É... Ele tá um pouquinho mais Um pouquinho mais fraco Até na arrancada, tá ligado? Tá, tipo... Precisando colocar intake Tá precisando colocar um remap Tá precisando colocar um estado de 2 Igual eu falei Que era colocar nitro Ele tá gordo Ele tá pesado, mano Ele tá... Ele tá precisando de potência O motor quer dar potência pra ele Mas o carro tá amarrado É tipo isso, tá ligado? Mano, eu acho que meu carro Na moral Ele tem muito mais a ganhar, tá ligado? Isso aqui que eu fiz com ele hoje É testando o meu carro novo, tá ligado? Eu não sei qual é a máquina que eu tenho na mão Tipo assim, ó Eu testei o freio dele Mano, tá vibrando tudo Eu não sei porquê O Renan falou que é por causa do pneu que tá murcho Tem que encher o pneu Então eu vou fazer isso Vou dar uma olhadinha No que dá pra melhorar no carro Vou levar o carro no Getúlio Fazer remap E mano, uma surpresinha tá vindo Que é o nitro Já tá até pedido Já até falei desse nitro No dia que eu comprei o carro Eu falei Eu quero o nitro Quero, quero Ah, mano Na moral, véi Camaro aqui guardadinho Renan Você que tava comigo O que você achou, mano? O meu Camaro Banheirão Banheirão, pesado Comportável, carro É um carro de presença, mano Mas sabe o que eu tô achando? Que ele tem motor Você viu? Só que tá faltando Ele tá faltando alguma coisa Parece que ele tá mamado Misericó Ó Aí vai, hein Mano, foi nervoso Mas eu sinto que o meu carro Tá segurando É originalzão, mano É Você acostumou com o bagulho doido? É isso Você acostumou com o bagulho doido? Eu acostumei com o outro Que já tava com o remap Com o filtro Mas você vai botar nitro aí Não, vou colocar nitro? É louco O pneu não tá nem com as 15 libras, mano Sério mesmo? É Tem que encher Na hora que freita Tá, 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 tá Por causa que o pneu mastiga, tá ligado? Ah É um pneu mesmo, então? É, o pneu tá mútil Mano, então É porque foi de última hora Eu vim aqui pra testar o carro Mas eu não sabia que tava assim Ainda bem que foi pra testar o carro Não foi na estrada, né? Não peguei 200 na estrada E freiei E vi que tava faltando freio Só passar no posto e... E completar o pneu Completar o pneu Mano, então é isso Testei meu carro aqui hoje No autódromo Vou fazer todas as modificações Que eu falei pra vocês, mano Que é Mano, colocar remap Colocar estágio 2, tá ligado? Colocar nitro Colocar intake E, mano Colocar tudo que o meu carro merece, tá ligado? Eu tô até vendo, mano Precisa um pre-charge Na hora que eu colocar o supercharge Vai pra 700 cv, cara 700 cv, mano 700 cv é muita força, tá ligado? Então é isso, mano Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe muito o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu, falou Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau